Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou-lhe reagir aqui a uma intervenção de André Ventura em que ele diz que a direita não está disposta a mover-se um milímetro que seja para oferecermos uma alternativa ao país. André Ventura faz este apelo, ainda há tempo, portanto ainda estamos em janeiro, ainda há tempo de se semear algum bom senso na política, nomeadamente à direita, porque há aqui uma oportunidade, uma oportunidade que em muito tempo não existiu, a oportunidade de efetivamente haver uma maioria de direita e essa maioria poder governar. Estamos com o Partido Socialista no governo há oito anos, alternando entre eles, eles mesmos e uma geringonça na qual eles participavam também, portanto agora temos aqui uma oportunidade e estamos a desperdiçá-la por causa do ego de Luís Montenegro. Ele já fez duas afirmações sobre as eleições, já afirmou que só governa-se ganhar, o que só por si já é uma tarefa complicadíssima, visto que Luís Montenegro, parece-me a mim, não é um líder capaz de todo, e também já afirmou que não é não ao Chega. Portanto, Luís Montenegro, se cumprir estas duas declarações, eu espero sinceramente que ele volte atrás, já voltou atrás em tanta coisa, portanto pode voltar atrás nisto, Luís Montenegro acaba de arruinar qualquer possibilidade que nós tivéssemos de governar à direita, assim sendo, porquê que eu digo isto? Luís Montenegro provavelmente não irá ganhar as eleições, logo aí não governa, se cumprir a sua palavra, e se disser que não ao Chega, mesmo que ganhe as eleições, provavelmente a direita não terá maioria sem o Chega. Assim sendo, Luís Montenegro enterra a direita com estas declarações, enquanto Pedro Nuno Santos diz, estou à espera dos resultados eleitorais, para medir a força de cada partido, e fazer então as coligações que achar que deva fazer. Coligações essas que podem incluir a extrema-esquerda, mas ninguém parece preocupado com isso. Mas bom, venho-vos então mostrar aqui as declarações de André Ventura, que é para vocês estarem a par também, e depois comentamos um bocadinho mais o assunto, e veremos o que é que, se é possível ou não, o líder do Partido Social-Democrata fazer alguma alteração na sua posição. Vamos então ouvir. E a direita não é capaz de fazer um milímetro para formar um governo. Preferimos andar em lutas entre nós, entre os nossos egos, entre as nossas convicções, do que dizer aos portugueses que queremos formar essa alternativa. Da parte do Chega, o propósito é claro, e o objetivo é assumir. Um governo alternativo ao Partido Socialista. Mesmo que para isso, necessariamente, haja cedências que têm que ser feitas. A nossa candidatura... Isto é importante. É obviamente um gesto de humildade, mas o que eu acho que é importante dizer aqui é o Luís Montenegro pode continuar com a sua arrogância, que claramente tem, quando o André Ventura, por exemplo, pôs em hipótese a possibilidade, portanto, passa a redundância, mas pôs em hipótese que o Chega tivesse mais votos do que o Partido Social Democrata, tendo em conta as sondagens, e obviamente que as sondagens são o que são, se as sondagens seguirem o que estavam a seguir até há bem pouco tempo, olhando para os padrões das sondagens, o PSD está em queda e o Chega está em subida. Portanto, talvez se encontrem. É uma possibilidade. Não é uma coisa assim tão remota, ainda que as sondagens mostrem alguma distância entre o PSD e o Chega. Obviamente que o CDS e o PPM podem dar alguma força ao PSD, tendo em conta que são três partidos, e podem dar a sensação de estabilidade governativa à direita. Isso pode favorecer, mas eu sinceramente não me parece que do ponto de vista de votações que o CDS e o PPM façam grande diferença. Agora, Luís Montenegro terá que se decidir, porque já tentou fazer aqui este jogo, que o PSD só não governa. Se o PS e o Chega estiverem de mandada, Luís Montenegro terá de perceber que a culpa é de quem não estiver disposto a falar. E portanto, quem não está disposto a falar é claramente Luís Montenegro. Isso não haja dúvidas nenhumas. Vamos ouvir. Sim, se há coisa que o eleitorado do Chega não se poderá queixar, é de falta de clarividência, porque as propostas são claramente ambiciosas, algumas delas, mas as contas estão a ser apresentadas. O como está a ser apresentado. Eu não ouvi o PSD, porque o PSD também já defendeu a proposta do Chega, a proposta de equiparar as pensões ao salário mínimo. No entanto, não ouvimos a matemática por trás dessa proposta. Agora, a verdade é que o Chega está a ser escrutinado e bem, deixem-me que vos diga, está a ser escrutinado e bem, porque é assim que deve ser. Eu, pessoalmente, não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente sou muito mais exigente com o Chega do que sou com outro partido qualquer. Porque é o partido ao qual eu vou confiar o meu voto, assim sendo, se há partido com o qual eu vou ser exigente, caso chegue ao governo já nestas eleições, eu vou ser muitíssimo exigente com o Chega, porque foi o partido no qual eu votei. Assim sendo, se há exigência que eu tenho, não é com o Partido Socialista, não é com o Bloco de Esquerda, não é com o PCP, que eu daí não tenho expectativas elevadas. Agora, com o Chega vou ser exigente, do ponto de vista das minhas opiniões. Eu vejo as justificações, as justificações vão sendo apresentadas, o Chega está a ser escrutinado, ao milímetro, aliás, não pode haver qualquer tipo de escorregadela por parte do Chega, porque se houver, a comunicação social vai-lhe toda cair em cima. Agora, eu gostava que esse escrutínio fosse transversal, gostava que o PS tivesse o mesmo escrutínio. Eu não vi, porque ainda há pouco tempo, o Partido Comunista fez uma última proposta de aumentar o salário mínimo para mil euros. E a matemática aí? Alguém se lembrou de fazer contas nessa altura, ou esqueceram-se todos que aumentar o salário mínimo dos 820, que é agora, para os mil euros, envolve um aumento por salário por mês de 180 euros. Será que alguém pediu as contas ao Partido Comunista? Isso é uma pergunta importante de se fazer. O escrutínio deve ser feito, mas deve ser transversal. E se há partido com o qual eu vou ser exigente, mais uma vez digo, é precisamente que o Chega, porque é o partido a quem, ou ao qual, eu vou confiar o meu voto. Verdadeiramente alternativo. Quando a esquerda diz que se vai unir, quer que se unam, e que têm propostas de unidade, já assumidas por Pedro Nuno Santos, Mariana Mortago e Paulo Raimundo, a direita muito ingênua será, se não conseguir criar a plataforma necessária para uma alternativa que nos livre do socialismo. Não, é verdade. É tão simples como isto. A direita tem que fazer o mesmo que a esquerda, não devem ter problemas em unir-se, porque assumindo as declarações mais mediáticas dos comentadores políticos que por aí andam, dizendo que o Chega é extrema-direita, até assumindo isso como verdade que obviamente que é falso, obviamente que essas declarações são falsas na íntegra, se nós partirmos do pressuposto que o Chega até é extrema-direita, já repararam que o Pedro Nuno Santos não tem problemas em unir-se à extrema-esquerda para fazer a religação? Isto é um exercício mental que é importante fazer. Obviamente que a extrema-esquerda não tem o escrutínio mediático que o Chega tem. Mas a extrema-esquerda existe, está sentada no parlamento, não é proibida constitucionalmente, e está pronta para uma coligação. Aliás, já esteve na geringonça, extrema-esquerda. Portanto, eu gostava que houvesse esse escrutínio e que fosse feito de forma transversal. Agora, olhando para a direita, que é o que verdadeiramente me interessa, ou melhor, para os partidos mais à direita, porque dizer que o PSD e a IL são direita, já sabem a minha opinião sobre o assunto. Mas olhando para aquilo que são os partidos à direita, o que nós temos de fazer é muito simples. Coligações. Isto mais uma vez vai ser decidido decidido entre blocos, o bloco mais à esquerda e o bloco mais à direita no parlamento. A direita tem a possibilidade de ter maioria, até pelo crescimento exponencial que o Chega tem tido nas sondagens. E as votações que o PSD vai tendo nas sondagens também, o PSD varia entre 26, 27, 28, e o Chega, neste momento, tem variado entre 13, 18. Portanto, eu acho que olhando para isso, mais alguns pontos da IL, mais o CDS, que já tem lugar garantido na Assembleia da República com esta coligação, acho que são dois lugares garantidos, e se ganharem, são quatro, é uma coisa deste género. Portanto, olhando para aquilo que é o peso eleitoral, a direita, o bloco mais à direita na Assembleia da República, terá maioria. Eu acredito nisso. Agora, se descartarmos o Chega, entregamos as eleições à esquerda, ao Partido Socialista, e à extrema-esquerda. Portanto, eu espero bem que Luís Montenegro saiba o que está a fazer, e que depois, quando se quiser auto-reivindicar como líder da oposição, que tenha noção que só é preciso ele fazer oposição porque ele não quis falar com o Chega. Porque o Chega vai ser decisivo na maioria à direita, e não haverá maioria de direita sem o Chega. Portanto, Luís Montenegro teve aqui o apelo feito pelo André Ventura. Espero que atenda à chamada que vai ser feita no dia a seguir às eleições, e que haja entendimento, que nos deixemos de lutas de ego, porque o Pedro Nuno Santos, por muito arrogante que é, que parece ser, não tem problemas em fazer coligações para ter o seu governo assegurado. Que Luís Montenegro, apesar de também ser arrogante, não tenha problemas em fazer coligações. que haja a possibilidade de cedências, porque é isso que uma coligação tem, a possibilidade de cedências de várias partes para se constituir o governo. Que o Chega está disposto a fazer algumas cedências. Espero que o PSD, a Iniciativa Liberal, e os outros partidos que estão na Aliança Democrática, na Nova AD, que também tenham a capacidade de fazer cedências, para se fazer a geringonça à direita, se quiser. Portanto, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar, André Ventura fez este apelo, vamos, provavelmente, eu acredito que sim, ter maioria de direita. Espero que essa maioria de direita não seja deitada à rua, por causa do ego de Luís Montenegro, porque o responsável, depois do Estado, mais tarde, do Estado do País, não vai ser Pedro Nuno Santos, vai ser Luís Montenegro, porque permitiu, com a oportunidade de o rejeitar, permitiu que Pedro Nuno Santos governasse, e espero que isso seja impedido, visto que Luís Montenegro vai ter essa oportunidade, eu acredito que sim. Portanto, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar, tenho feito artigos semanais no Soberano, Portugal Soberano, que é uma página, um projeto criado por mim, pela Malta do Zuga, pelo Sena, pelo Gonçalo de Sousa, em que escrevemos todos para lá, tem o link na descrição, tenho-o deixado em todos os vídeos, acompanho os meus artigos, eu falo mais sobre filosofia, tem lá alguns sobre imigração, tem em memes, tem em notícias, tem em tudo, portanto, eu acho que é um projeto que vale a pena seguir, e terão novidades, do ponto de vista, de outros tipos de conteúdo, sobre o Portugal Soberano, algumas coisas que vocês conseguem, provavelmente, imaginar, para que direção é que o projeto vai. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar, além do link do Soberano, tem as minhas redes sociais todas na descrição, e por agora era tudo. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.